Fala galera, beleza? Bem-vindo ao TG Francebs, eu sou o Everson, trabalhamos com o Peugeot Strain DS Renault e olha só, vamos para mais um vídeo, eu quero mostrar um serviço bacana no vídeo de hoje a gente vai trabalhar em um Peugeot 3008, que é esse carinha aqui, acabou de chegar para nós nós vamos fazer uma manutenção bacana nesse carro, vamos mostrar para vocês ali o kit corrente que nós vamos trocar vamos trocar fluido da transmissão automática, vamos trocar o tubo de ar da turbina tem bastante coisinhas para a gente poder fazer nesse carinha aqui, o carrinho que está com os seus, deixa eu dar uma olhada aqui mais ou menos os seus 40, vou dar uma olhada aqui para mostrar para vocês, 49.000 km, pouco rodado vamos aproveitar, vamos fazer essa manutenção bacana no carro dele, a gente vai mostrar durante o vídeo para vocês, beleza? então bora iniciar aí, que esse carrinho tem bastante coisinhas para fazer, o que a gente puder passar para vocês de informações que a gente vai passar, lembrando que nós temos o nosso Close Fronts lá no Instagram, onde a gente ensina para você aprender um pouco mais sobre Peugeot e Citroën, não só em vídeo, tem muita aula lá que vai ensinar você a consertar, a entender, a compreender um pouco mais o sistema, tá? então bora lá, depois da vinheta, vamos fazer o vídeo, bora! bom turma, vamos tentar mostrar para vocês aqui o barulho, tá? no momento que a gente dá a partida e o kit corrente, ele começa a fazer barulho, que é a folga nele, né? então a gente vai dar a partida aqui, a gente só tem uma oportunidade de fazer o vídeo para acontecer o barulho que é a primeira partida do dia, quando o carro já descansou a noite, no caso, a gente vai precisar da partida nele e assim ele vai funcionar, porém vai fazer um barulho de chacoalho, um barulho bem forte durante pelo menos uns 2, 3 segundos e ele para, vamos lá, vamos dar a partida nele já dentro do carro o barulho acontece bem rápido então deu para perceber, no frio, quando o carro está mais frio, acontece com mais frequência então a gente vai aproveitar e vamos trocar esse kit corrente, vamos iniciar aqui um vídeo mais para mostrar para vocês o barulho bom galera, já está aqui, pronto, para a gente iniciar a desmontagem aqui, desse 3008 vamos remover o kit corrente, tubo, vamos trocar, aqui vamos trocar também a mangueira do esguiche que ela está estourada, a gente vai colocar um original também, vai ficar bacana faça uma manutenção bacana nesse carro, porque tem bastante coisinhas vamos trocar o fluido no câmbio automático também, vamos remover tudo aqui também para ter acesso vamos remover o protetor de kart lá embaixo para a gente poder iniciar então a gente já vai iniciar aqui para deixar esse carinha aqui pronto bom galera, é o seguinte, já removemos a proteção aqui toda a tubulação também já removemos lembrando que para remover você tem que tirar por aqui por baixo tem que remover a capa de proteção, aproveitar que vamos tirar o kit corrente tem que tirar também, e aí o acesso ali também e aqui a gente já tirou, vou mostrar para vocês essa aqui é a mangueira do esguiche ela rompe aqui, quebra isso aqui galera, não quebra de uma hora para outra isso aqui é o tempo, você vê que as mangueiras, se você mexer aqui, elas quebram as novas não, você vê que é bem maleável que o material é novo, o material não está tão ressecado o tempo, vai fazendo isso e a peça acaba quebrando então não é de uma hora para outra, assim pode acontecer de uma hora você abrir o capô e quebrar mas é isso, vamos fazer a substituição dessa peça primeiro e o restante a gente já está dando continuidade para poder finalizar esse carinha bom galera, já iniciamos aqui a desmontagem, tampa de válvulas olha só, o kit corrente não é atualizado, então a gente está fazendo a troca lembrando que esse carro aqui, quando o kit corrente começa a ter um desgaste ele começa a criar uma folga e essa folga vai deixando o carro fora de ponto as duas ferramentas estão bem encaixadas na parte de baixo porém elas não cruzam, essa ferramenta deveria cruzar com a outra aqui para ter um encaixe do parafuso aqui seria esse aqui ele encaixa aqui e a gente poder fechar, mas não dá porque está fora de ponto então a gente vai remover agora o kit corrente vamos ter que tirar toda essa parte, ele vai mostrar para vocês na hora que a gente estiver removendo aqui embaixo também tem que tirar toda a parte ali, porque a gente vai trocar o retentor também para ficar legal aí, removendo aqui a gente já começou a deixar algumas peças separadas algumas peças que a gente vai trocar e surgiu aqui as velas como imprevisto observe como essa vela está mais ou menos essa está mais limpinha olha essa aqui como ela está talvez não pegue bem a câmera essa daqui também está limpinha essa aqui é a única que está bem assim então o combustível desgaste um pouco de queima de óleo que tem os retentores também e aí acaba criando um pouquinho de sujeira aí vai acumulando um pouquinho a vela já está no período de ser trocada porque essas velas ainda são originais originais quando eram fabricadas antigamente pela Bosch a Bosch não fabrica mais quem fabrica agora é a NGK tiramos as bobinas para deixar aqui separado e aí agora vai acontecer a remoção aqui do kit corrente o carro já está no ponto para ser retirado aí bom galera, aqui a gente já colocou o carro no ponto aqui a ferramenta já está no ponto certinho o kit corrente já saiu agora a gente vai começar a limpeza aqui está todo o kit o kit velho está tudo aqui dentro o kit corrente velho o tensionador o guia a própria corrente que não é atualizada deixa eu ver se eu consigo colar não tem os furinhos então não é atualizado e esse guia aqui está quebrado a gente vai ver aqui a gente conseguiu tirar uns pedacinhos diz que está lá ainda tem mais um pouquinho mas a gente tirar vamos remover lá para não cair na bomba de óleo bom, aqui o kit completo com todos os parafusos que vem os guias olha o tensionador vem com uma vedação nova também o kit corrente é que é mais esperado olha lá ele tem os furinhos olha lá então aqui é um kit original genuíno com procedência o ideal é sempre comprar pela costitucionária é o que a gente sempre recomenda o outro guia aqui e agora sim agora a montagem aqui para iniciar a remontagem depois a gente terminar de limpar e tal vamos trocar junto a tampa de válvulas também e vamos trocar as velas conversando com o cliente e a gente vai fazer a substituição das velas também beleza? é isso esse 3008 está no caminho tá aí bom galera, é o seguinte já finalizamos toda a montagem aqui já fizemos a limpeza agora o que a gente precisa fazer depois que a gente colocou o carro num ponto deu todos os torques em polias guias de polia na parte de baixo uns outros guias agora a gente vai colocar o óleo na corrente para poder ficar bem lubrificada pelo menos nos primeiros giros e aí deixar bem lubrificados os comandos também e aí a gente vem com a tampa de válvulas só que é o seguinte aqui ó o cliente não vai trocar a tampa de válvulas no momento esse aqui é o modelo antigo ainda a gente vai precisar trocar a junta porque a junta ela já está cansada né ela já não consegue mais fazer vedação então a gente vai trocar o conjunto de juntas que é o conjunto original e o cliente autorizou também as velas de ignição vejam a diferença das velas são velas originais tá então a gente vai aplicar as velas originais essas velas a gente vai só acumulando aqui para poder mostrar depois para o cliente né e aqui ó tampa de válvulas tampa de válvulas tá boa não tá com problema vamos manter a tampa de válvulas aí depois a gente conversa com o cliente uma outra oportunidade a gente troca a tampa também para fazer a atualização tá mas tá aí ah outro detalhe às vezes o pessoal fala assim não mas por que você não trocou a tampa já já era para aproveitar galera não é eu que tenho que autorizar certas peças tá tem peças que são preciso trocar na hora de fazer o fechamento ali tem peças que não dá para manter em uma outra oportunidade que a gente trocar então ah não depende do meu bolso depende do bolso do cliente depende do cliente depende do cliente algumas peças para ele autorizar para a gente poder fazer tá não é assim a gente pode sair colocando qualquer peça não pode sair colocando peça assim sem autorização sem conversar com o cliente para ver se ele vai poder fazer ou não beleza é isso vamos dar continuidade é galera vamos dar partida no carinha aqui ó já tá tudo montado tudo certinho tudo desencaixa olha só tubo no lugar toda tampa de válvula montada a gente deu uma geralzinha agora a gente vai trabalhar com a máquina de troca de fluido de câmbio né ela já tá aqui preparada para poder fazer a troca a gente vai poder ver a diferença novamente né mais uma vez o fluido novo o fluido novo entrando aqui né e o fluido velho saindo né então bora lá vamos ver como é que esse carinha vai se comportar aqui a gente vai ligar a máquina aqui já vamos começar e mostrar para vocês aí mais um pouquinho hein ah da troca né esse carro aqui tá com o km baixo comparado um bom tempo porém tem alguns fluidos que tem que ser trocado tá para renovar e assim fortalecer o sistema é o que nós vamos fazer vamos trocar o fluido de câmbio desse carro aqui é isso galera estamos finalizando aqui a troca do fluido da transmissão né olha só dá para ver a diferença do fluido novo do fluido velho o fluido velho vai saindo daqui a pouco o fluido novo vai entrando novamente e vai fazendo ciclo né é isso aqui a gente está quase finalizando aqui a gente depois vai rodar com o carro vamos fazer os testes finais para ver como que ele ficou a gente adicionou também com o cimento temos um talentinho ali ficou bacana fizemos uma limpeza aqui bacana é assim todo carro que a gente tenta tratar da melhor forma possível tá que foi o nosso alcance a gente vai procurar fazer o melhor e é isso aqui é mais um e é isso trocar a fluida de transmissão para ficar bacana ficar o câmbio protegido também e o sistema protegido também vamos lá mandar continuidade aí fala turma é isso vamos lá ó estamos testando o carro agora já finalizamos a montagem tudo certinho né agora a gente está rodando com ele a gente roda pelo menos uns 10km com o carro para saber se está tudo certinho né então aqui é mais um teste de rodagem né a gente roda aí por volta de uns 10km com o carro para poder certificar que está tudo correto e é isso a gente já está finalizando já estamos chegando na oficina né a gente começou a fazer o teste pela manhã aqui para poder finalizar ele né vou parar aqui para a gente poder encerrar o vídeo é isso galera bom mais um vídeo bastante serviço nesse carinha aqui a gente fez bastante coisinhas conseguimos finalizar ele já sabe galera gostou do vídeo deixa aquele like se inscreve no nosso canal deixa seu comentário o que você achou do vídeo você quer acompanhar a gente aí no youtube não segue a gente lá no instagram já vai lá segue a gente no instagram para poder acompanhar a gente também lá a gente posta conteúdo diariamente tá mais um 3008 pronto conseguimos finalizar todo o sistema do carro agora o carro está certinho agora é só fazer entrega para o carro para o cliente e ficar zerado beleza galera então mais uma vez um forte abraço a todos e até a próxima valeu